Olá, bom início de noite a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Uma lei aprovada em 2008 pelos vereadores aqui de Porto Alegre determina que até 2015 todos os carroceiros devem deixar as ruas da capital. Mas a partir de setembro desse ano, esses trabalhadores não poderão mais circular em partes da cidade. A dúvida que fica é, onde esses carroceiros que trabalham com a reciclagem do lixo vão atuar? E existem políticas públicas voltadas a essas pessoas? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo membro do comitê executivo do programa Todos Somos Porto Alegre, programa de inclusão produtiva da reciclagem da Secretaria de Governança aqui da capital, Leila Suzana Hofstater. Também aqui com a gente, o presidente da Pastoral da Ecologia da Igreja Católica e incentivador da criação de políticas públicas de trabalho coletivo para catadores, o irmão marista Antônio Sequim. Você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. Envie sua pergunta, sua sugestão, participe com a gente. Primeiro quero agradecer a presença de vocês aqui. Boa noite. Boa noite. E lá para começar, essa lei foi aprovada em 2008, né? Nós estamos em 2003, cinco anos de lá para cá. O que foi feito já para a reinserção desses trabalhadores que trabalham na reciclagem, que trabalham, na verdade, como catadores? Bom, boa noite. A gente agradece o convite. Nós trabalhamos nesse projeto, já eu faço parte desse comitê desde o início, e nós temos feito as ações de conhecer essa população, de cadastrar essa população, para começar a oferecer alternativas de renda para essas pessoas que deixarão de circular, e trabalhar com a reciclagem, diretamente na catação, na rua. O projeto, então, ele foi crescendo, e nesse último ano, agora em 2012, nós tivemos um aporte de recurso do BNDES, que vai qualificar muito esse projeto. É um recurso bastante grande que o município recebe, isso já foi tornado público. São quase nove milhões que o BNDES vai aportar. E a intenção é trabalhar com três eixos. Um deles é fazer abordagem e acompanhamento sistemático nas ruas com essa população, para tentar encaminhar para mercado de trabalho, ou quem quer continuar na reciclagem, trabalhar dentro das unidades de triagem. Um outro eixo, que é reestruturar o que a gente tem, que são as 18 unidades de triagem que o DMLU tem, qualificar com equipamento, infraestrutura melhorada, construção de novas. E isso colocaria eles em outras atividades. Quem quer continuar, então, na reciclagem, vai poder trabalhar dentro dessas unidades, só que vai aumentar a renda, porque a ideia é qualificar do ponto de vista da reestruturação produtiva, ou seja, pensar novas formas de estruturação, melhorar a coleta do material na cidade, através de um eixo que é a ecologia, e, ao mesmo tempo, aqueles que estão na rua, poder qualificar para ingressarem dentro dessas unidades existentes, ou até oferecer novas para algumas regiões, onde for identificada através do cadastramento. E quais são as regiões que já estão nesse processo de adaptação, de mudança? Nós fizemos, nós começamos todo o cadastramento no arquipélago, que não estava previsto no início, mas por ser uma região importante, nós pensamos que o ideal seria antecipar o cadastramento. Depois, agora, nós concluímos a zona 1, que é toda essa região da Glória, Cruzeiro Cristal, a região da Lomba, Partenon, toda a zona sul da Ipiranga, digamos, e estamos cadastrando a zona norte, que pega a região leste, ali a nordeste, e a zona norte de Porto Alegre. Estamos quase em final. Provavelmente, em setembro, a gente está concluindo esse cadastramento da cidade toda. Irmão Antônio, o senhor que trabalha com essas pessoas, com esses catadores, como é que o senhor vê esse trabalho? Está sendo bem realizado? Os catadores estão aceitando esse trabalho? Olha, eu acho estranho essa lei das carroças, por exemplo, porque existe uma política nacional de resíduos sólidos. Não vi, em nenhum momento, que aboesse alguma restrição ao uso de qualquer ferramenta para juntar bicho. Não fala de carroças, não fala de... Porque aqui, além das carroças, o autor diz publicamente que é para acabar com a atração animal e com a atração humana. E, realmente, a lei do Lula, que o Lula chora quando fala do catador, sempre dizendo, falando comigo pessoalmente, me convidou para um projeto, convidado da Petrobras, já está durando um ano, ele diz que fez do párea da civilização urbana, que a imprensa falava desse povo da rua, que são carroceiros, carrinheiros e catadores, e povo da rua em geral, que ainda está embaixo dos viadutos, ele diz que eles podem ascender a uma cidadania plena e ele tem que se apropriar de todas as etapas do trabalho com resíduos sólidos, desde a coleta, que não deve ser seletiva, mas ele tem que se apropriar, coleta seletiva, que dá para fazer de maneira perfeita. Eu tenho um sonho de, por exemplo, agora, já que não tem mais possibilidade de carroça, de poder ter, não sei, esses carvinhos, mas parece que a bicicleta está na moda. Então, sonho com um triciclo, mulheres, que basta a gente fazer uma conversinha sobre as relações humanas, elas, em cima de uma bicicleta, onde atrás tem a... Então, não vai ser tração humana, não vai ser carroça. Então, de casa em casa, diz que mulher com mulher se entende, ao pé do ouvido, explicando, fazendo uma educação ecológica diretamente, e essa mulher, depois, leva para o galpão coletivo, e ela vai alimentando com esse trabalho, passa diariamente explicando, se aparecer uma burra de café misturada com lixo reciclável, e me diz, olha, a senhora ontem não cuidou, etc. E explicar para a população logo no início, então, quando há esse erro na mistura do lixo, já explicar para a população, não é verdade? Evidente. Hoje, nós temos, em Porto Alegre, essa coisa desses containers aí, entulhando as ruas, não é? Agora, o carrinho não pode passar? Por que que não pode? Eu quero ver se vai acabar com os carrinhos também, das lojas, que carregam caixas inteiras. Está proibido agora a tração humana, não é? Vai haver diferença com esses carrinhos? Ainda hoje, acompanhei na Voluntários da Pátria, que está em construção aí, em duas quadras, tinha três ou quatro carregando caixas de cerveja, caixas disso e daquilo. Quer dizer, por que esse preconceito contra catador? Eu trabalho com o método Paulo Freire, que é ir ao encontro dos ruas. Pedagogia do oprimido, não é? Todo um trabalho de esforço, não houve nada de ida ao encontro a partir dessa vocação que nasceu para o lixo, porque o catador, ele é o herói da ecologia, ele é o profeta da ecologia, porque ele mudou o conceito de lixo. O lixo é... O lixo não é mais lixo, agora é material reutilizável, não é, irmão? É, sim, é matéria-prima acumulada que ele descobriu a partir da busca nos depósitos de lixo e coisas para comer e depois de ele descobrir isso, descobriu que tinha coisa, que tinha pequenos valores. Então, é o garimpeiro de pequenos valores e o outro que é garimpeiro lá no norte do Brasil, etc., é logo de ouro, não é? Mas, bom, em todo caso, é uma coisa que eu não entendo, de repente, aos ricos, às benesses todas e aos pobres, ao rigor da lei. Umas dez meses tentaram em Porto Alegre acabar com as cavastas e nunca conseguiram. Agora se faz uma lei e ou obedece, ou vai para a cadeia, ou não sei como é que vai funcionar isso. Leila, esse sonho do professor é possível de se realizar através desse programa na prefeitura? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acredito que várias sugestões que o senhor está apontando, a gente tem tentado agrupar dentro do projeto. Ele é um projeto que está sendo construído com muitas mãos. A gente tem a participação do Fórum de Catadores, foi criado em Porto Alegre, um fórum que está em constante contato. É um fórum de cima para baixo. A lei do Lula exige que sejam os próprios catadores que se organizem a partir dos seus movimentos, mas em Porto Alegre começou um fórum de cima para baixo. Em Novo Hamburgo, só para dar um exemplo, o José Lutzenberg me telefonou, ele tinha fracassado na organização de uma cooperativa. Ele disse, Antônio, vocês da igreja fizeram essa catação coletivamente. Eu aqui fracassei. Eu acho que o sucesso da igreja total pediu para ir a gente para lá e ver lá na região de Novo Hamburgo está uma maravilha a questão do trabalho. Mas aqui em Porto Alegre, a gente tem oito anos, os garfões em plena decadência. Não houve nenhum cuidado. Agora, esse projeto eu não conheço, mas para mim é mais uma promessa e eu não vejo cinco anos, você diz que a lei já tem. Olha, eu não estou enxergando nada. Leila, que estava dizendo. Isso. Em relação, então, a essa metodologia, nós acreditamos também que essa população, a gente não está trabalhando na perspectiva de tratá-los como pessoas indesejadas que circulam na cidade e que a gente precisa limpar, uma ideia de higienização. Não é essa a nossa intenção. A ideia é exatamente que as pessoas possam participar do processo. Só que a gente tem que considerar sempre os fóruns existentes. Então, aqueles que estão organizados já em um fórum de catadores, nós consideramos porque é legítimo que eles se reúnam. Outros grupos que venham a se agrupar e querer trazer sugestões para dentro do programa, há esse espaço. E a nossa intenção, então, é fazer com que essas pessoas... É um recurso bastante grande, que se for bem utilizado. É verdade que a gente tem uma situação nas unidades de triagem que hoje não gera uma renda muito grande para essa população, mas com esse projeto de a gente qualificar, melhorar as estruturas, melhorar o processo de circulação, essa ideia do irmão é muito importante em relação ao processo de aprendizagem, de educação ambiental, porque é importante que toda a população... A gente está falando aqui de um projeto que começou com uma lei das carroças, mas ele tem que ser um projeto, inclusive o nome dele é Para Todos. Por quê? Porque a ideia é que toda a população... Eu, por exemplo, no meu bairro, preciso que todos os condomínios também façam uma reciclagem corretamente, separam o lixo em casa. Por quê? Porque para chegar um lixo de qualidade, em última instância, em qualquer unidade de triagem, porque aí agrega valor. E uma outra ideia é a gente também trabalhar com o processo de comercialização coletiva. que vai fazer com que essas unidades podem gerar um valor de renda maior. Mas todas as ideias são muito bem-vindas, porque a gente está sentando com vários... Temos muitos parceiros da iniciativa privada, de ONGs que estão interessadas em qualificar, através do lixo, produzir novos materiais, com maquinário. Então, é um projeto que pode agregar a toda a cidade. Então, ele é focado, a princípio, porque essa população é a que mais precisa da atenção. Não pode tirar a carroça e deixar sem renda. Mas a ideia é que toda a população vai ter que participar em algum momento do projeto. Tem que se comprometer a melhorar a qualidade e a separação do lixo, para evitar o que tem hoje. A gente mistura o lixo dentro do contêiner, o orgânico, e a gente precisa evoluir em relação a isso. E isso é todo mundo. É toda a população. Leila, vou pedir licença agora, Leila, para o irmão Antônio, pedir licença para vocês um pouquinho. Porque hoje, sexta-feira, aqui no Cidadania, a gente fala sobre acessibilidade. Nossa colega Mariana Baile não está aqui no estúdio, mas ela foi conhecer o trabalho de uma entidade não governamental, aqui de Porto Alegre, que trabalha com pessoas com deficiências múltiplas. Vamos conferir a reportagem da Mariana? A Kinder, Centro de Integração da Criança Especial, trabalha há mais de duas décadas com a educação e o desenvolvimento de um público ainda pouco lembrado em políticas públicas e em iniciativas na área da acessibilidade. São crianças e jovens com deficiências múltiplas. A gente é uma instituição filantrópica, não temos ligação com o governo, com o partido, com nada nesse sentido. E a gente tem trabalhado com essas crianças no sentido de dar educação, reabilitação e habilitação para elas. Dando um atendimento na parte de ensino fundamental, ensino médio, EJA. E a reabilitação trabalha a parte mais física, a parte motora. E temos também a parte da EP, que a gente chama, que é a estimulação precoce, que é o atendimento com bebês, que também tem um trabalho com psicólogo junto ali, onde eles tentam lidar com os pais e com as crianças naquele início do trabalho com a deficiência. Esta pedagoga, que trabalha com a pré-escola de educação especial, explica que o aprimoramento da autonomia e das relações interpessoais dos pequenos são prioridade. Eu sempre digo assim que na educação especial, às vezes, os resultados vêm mais lentos, mas eles também vêm muito mais emocionantes, porque, às vezes, um simples olhar para nós significa muito. Então, quando eu consigo, às vezes, num primeiro semestre, receber um sorriso de satisfação da atividade, para a gente já é o bastante. A aula de música é uma das favoritas dos alunos. Música! A entidade atende cerca de 300 crianças e jovens de 0 a 18 anos com deficiências múltiplas. Além da escola de educação especial, acontecem aqui atendimentos nas áreas de habilitação e reabilitação, envolvendo oficinas profissionalizantes e atendimento clínico aos alunos. Rosemara é mãe de Júlia, que estuda na instituição há 15 anos e ela aprova o trabalho desenvolvido. Ela tem colegas dela que acompanham ela quase desde o prézinho, entendeu? Saíram um ano, assim, depois voltaram a ficar junto em sala de aula. Então, e ela interage muito, muito. Não é só na sala de aula, não é só aqui. Até, assim, tem uns que, no transporte, vão junto com a aula. A Kinder é uma organização não governamental e sobrevive com doações. A meta é dobrar o número de atendimentos, pois a fila de espera para novos alunos é grande. A gente precisa desses dois pontos que são cruciais hoje para a instituição. Terminar a obra para poder ampliar o atendimento e poder manter essa estrutura. Então, a gente pede ajuda de empresas, de pessoas físicas, do governo, enfim, todas as entidades que puderem nos apoiar para poder dar essa ajuda, essa contribuição. A gente está aqui aberto. Ficou interessado em contribuir com esse importante trabalho? A entidade realiza um bazar regularmente para a arrecadação de fundos. Todo tipo de doação de roupas, sapatos, material didático e alimentos é bem-vinda. O valor da venda dos produtos é revertido em fundos para a instituição. A Kinder fica na rua Marconi, 421, bairro Partenon. O site é o www.kindernet.org.br e o telefone 3322 0522. Agora a gente faz um breve intervalo. Cidadania já volta. O fim das carroças nas ruas de Porto Alegre e a reinserção dos carroceiros no mercado de trabalho é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo a membro do comitê executivo do programa Todos Somos Porto Alegre, que é um programa de inclusão produtiva na reciclagem da Secretaria de Governança aqui da cidade, Leila Susana Hofstater, e também o presidente da Pastoral da Ecologia da Igreja Católica e incentivador da criação de políticas públicas de trabalho coletivo para catadores, o irmão marista Antônio Sequin. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. Envie sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida aqui para a gente. Leila, voltando agora a essa questão que a gente está falando dos catadores, os catadores, eles sabem que eles vão ter que sair das ruas nesse processo, começa agora em setembro, e até 2015. Porque o ano passado, em outubro do ano passado, a revista Baixão, que é uma publicação independente aqui de Porto Alegre, entrevistou alguns catadores, fez uma matéria sobre isso, e muitos deles sequer sabiam dessa lei, sequer sabiam que iam ter que deixar as ruas. Como é que é feito esse trabalho com eles? Na verdade, eu acredito que como a gente começou o cadastramento e a informação se deu através dessa ida, que a gente faz uma busca ativa. Não temos uma lista das pessoas que trabalham com isso. A gente entra num território, num bairro, numa vila, e começa a buscar através de contatos com as lideranças onde eles estão. Então, essa população que já foi cadastrada, ela começa a ser informada, porque a gente pergunta se ela quer aderir ao programa através desse cadastramento. Ele não é compulsório, ela é convidada a participar do programa e dos benefícios que esse programa prevê. As outras regiões que ainda não chegamos, nós começamos agora com ações de blitz que a IPTC faz, ao invés de fazer uma ação onde você vai confiscar a carroça, uma campanha educativa, onde está a saúde, a seda e a IPTC, informando, então, que isso vai começar a acontecer. A população, a IPTC aumentou de duas para quatro blitz no mês, por esse período, fez um folder explicando para a população. Então, todas as pessoas que forem abordadas, a ideia é entregar esse material para que eles possam começar a se... A população, no caso, os carroceiros especificamente. Isso, porque ele é especificamente voltado para quem está na rua. A princípio, essa blitz faz só com os carroceiros. E essa outra população, a gente tem ido em fóruns, onde a gente for convidado, nós temos recebido muito convite, nas regiões, através dos centros administrativos, ONGs, fóruns, rede da criança e do adolescente, todos os fóruns que existem dentro dos territórios, a gente aciona quando vai fazer o cadastramento. Porque é importante que todos os serviços da Prefeitura estejam preparados. E as ONGs que têm no território, porque elas podem contribuir. A gente tem apresentado o programa e conversado com as ONGs dessa região e perguntado se vocês têm sugestões de como participar, criar um grupo onde a gente vem falar regularmente e sugestões também de como é que eles pretendem que sejam esses cursos, a inserção dentro das unidades ou outro tipo de mercado de trabalho, a intenção é fazer em cada território, porque às vezes a resposta não é igual. As ideias de cada região não são as mesmas e isso enriquece o programa. Irmão Sequim, o senhor deu uma entrevista ao Portal Sul 21 dizendo que 70% do lixo aqui de Porto Alegre, do material reciclável de Porto Alegre é feito pelos catadores. Essa questão ambiental é muito importante, é a sua luta. Como é que o senhor trabalha essa questão ambiental junto com seus companheiros ali de debate? Bom, companheiros que são da base ou os educadores? Os próprios catadores. Por exemplo, a colega aqui fala de pesquisa. Bom, Paulo Freire condena esse tipo de pesquisa, porque o marginal, o pessoal que está no lixo por uma vocação de não ficar chorando aí, arruma o próprio emprego, é um Cristo crucificado com aquele carrinho, com aquela vontade de vencer na vida. Esse homem tem uma cultura profunda. Então, quando pesquisadores formados em universidades, etc., vão pesquisar, ele responde ao gosto de quem pergunta. Tem que ser eles mesmos fazendo a pesquisa. Nós temos uma universidade agora que encarregou cinco moradores de rua para fazer uma pesquisa sobre os moradores de rua. Isso é Paulo Freire. Eles conhecem a realidade. Evidente, olha, Esther Grossi, quando fez a tese em Paris, ela veio lá em Canoas, onde eu trabalhava, lá, etc., e tal. Então, eu disse para ela, olha aqui, você manda perguntar, através dos seus perguntadores, se dentro das casas ainda tem pinico. Quer dizer, o povo, classe média, etc., vai dizer aquilo que acha que vai ficar bem para ele e ficar bem para quem pergunta. Então, as pesquisas não dizem para mim absolutamente nada nesse meio. Então, é preciso realmente ser amigo de catadores, conviver com eles, etc. E duas coisas eu sempre tratei de cuidar com os meus educadores. Um clima de alegria, de felicidade, eles se sentirem bem trabalhando juntos, porque o projeto de Deus é a comunidade. Irmão Seguim, desculpe interromper o senhor, mas que a gente recebeu uma pergunta de uma espectadora nossa, que ela mandou por telefone, a Mariana, aqui de Porto Alegre. Ela perguntou mais para a Leila. Esse projeto da Prefeitura tem alguma ação em relação aos animais? Como é que vocês vão trabalhar isso? Eu gostaria de emendar em relação a isso que o irmão Seguim falou, porque no processo esse de cadastramento, que a gente diz que faz a pesquisa, ele é um processo onde a gente contratou, a empresa contratada, ela contrata pessoas da comunidade, que a gente chama de facilitadores. Pessoas da própria comunidade, que conhecem, que facilita esse acesso a chegar na população, para que ela possa ser inserida e para poder ter a possibilidade de informar do programa, mesmo que ela naquele momento não queira se cadastrar. E isso é bastante importante. E o projeto esse de acompanhamento dessa população na rua, de abordagem, vai pressupor isso. É um projeto onde tem um educador social que vai estar em contato permanente com essa população, acompanhando e monitorando um pouco nos moldes do Ação Rua, que a Prefeitura já tem trabalhado hoje em relação à criança que está em situação de rua e hoje com a população de rua, para a gente poder realmente fazer um trabalho conjunto, com uma acolhida, não ser uma pesquisa, que é uma empresa de fora que vem, faz e vai embora. E em relação aos animais, o que a gente tem feito com essa blitz, então, a seda e a IPTC têm encaminhado para um espaço da Prefeitura, onde esses animais têm ficado em algumas situações, quando eles ainda sofrem algum tipo de maus tratos, mas o que a IPTC tem identificado é que no município, no centro da cidade, que era a região onde a gente tinha o maior número de circulação de carroças, esse número caiu muito, ele tem migrado para outra região da cidade, mais a zona rururbana, que é onde essa lei não atinge, e ao mesmo tempo que são raros os casos de animais que têm encontrado, em condições muito ruins em relação, que é necessário eles apreenderem esse animal para encaminhar para o encaminhamento. Ou seja, eu acredito que esse processo que a gente está desencadeando, ele vai também fazer com que a gente repense, são vários eixos, então, melhorar o cuidado desse animal, sim, é importante, mas também é importante pensar que aquela pessoa que está ali na rua, puxando o carrinho, faça chuva, faça sol, quando a gente tem o frio aqui no sul, que é bastante rigoroso, que essa pessoa possa ter uma outra alternativa, ela pode ainda trabalhar com a reciclagem, mas talvez com melhores condições. E eu acredito que sempre uma mudança, é como quando nós começamos com o cinto de segurança, a gente tinha uma reação muito negativa. Mas pode ser que a gente, construindo em conjunto com todos esses atores, a gente possa ter uma Porto Alegre diferente, melhor tratando seus animais, essas pessoas com uma qualidade de vida melhor, sem precisar estar em algumas situações debaixo de mau tempo, trabalhando, e poder pensar diversas metodologias, que eu acho que o irmão traz aqui, que são importantes de agregar o projeto. A gente é aberto para isso. Leila, muito obrigado. Irmão Sequin, muito obrigado. Esse é um assunto que ainda gera discussão, e é bom esse debate. Até setembro, quando começa a ser implementado, a gente espera poder discutir muito mais para melhorar a vida da nossa população. O Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Agradecemos a sua companhia.